Esta paciente, como vários outros que estão aqui com Covid-19, não se vacinou. Neste hospital em Baxter, no Arkansas, um dos locais mais afetados pela Covid-19 nos Estados Unidos, médicos e enfermeiros correm para salvar vidas. A unidade de Covid-19 do hospital tinha fechado em março, depois de o último paciente receber a alta, mas agora está aberta e lotada. A maioria dos pacientes não está vacinada. Esteban está acima a ACLU de Filipe. Esta paciente está ficando bem, e sempre está disponível. Seizar os pacientes não отtenham em, este é um tempo. Então, isso é muito mais fácil, claro, não foi. É um exemplo que ele ficou bem, mas é um pouco. O condado de Baxter tem em uma das mais baixas taxas de vacinação dos Estados Unidos. Esforços têm sido feitos para alcançar aqueles que ainda não se decidiram. Nós pensamos que era muito importante ter a vacina, para ajudar a comunidade, porque nós vimos casos que estão crescendo. Eu não estou muito preocupado por mim, mas por todo mundo por mim. Eu amo o Arkansas, acho que é um estado bonito e tem muitas pessoas boas aqui, mas tem muita desinformação que se torna, e, infelizmente, eles estão meio que... Dos americanos que estão completamente vacinados, apenas um em mil testaram positivo para a covid-19 até agora. E as chances de ficarem doentes de forma grave é minúscula. 161 milhões de americanos estão completamente vacinados. E apenas 6 mil deles foram hospitalizados ou morreram. São três em cada 100 mil vacinados. Ou um em 100 mil se você tem menos de 65 anos. Ainda assim, nem todo mundo está convencido. Eu gostaria de ver a nossa vacinação, mas eu sei que nós temos algumas pessoas aqui que algumas pessoas que já foram colocaram, algumas pessoas estão resistindo. Nós devemos todos estar em linha de uma unproven, untestada vacina que não parecem realmente proteger pessoas, porque as pessoas que estão conseguem a vacina, elas estão se sentindo. Segundo novos estudos, 81% da população não vacinada está decidida a não se imunizar. De volta ao hospital, Timothy tem uma última mensagem para profissionais de saúde e para sua família. E aí